Quem dorme com fome, não sonha. 9 milhões de brasileiros deixaram de comer por falta de dinheiro durante a pandemia. Não são apenas números, são pessoas com nome, famílias e sonhos. Brasileiros e brasileiras que se somaram a uma realidade permanente para muita gente na nossa história. Comer é um direito. Comer é direito é um direito. A mudança desse cenário depende da nossa mobilização para criar redes solidárias e exigir políticas públicas efetivas. Gente, é pra brilhar. Gente é pra brilhar. Gente é pra brilhar. Gente é pra brilhar. Gente é pra brilhar e não para morrer de fome. Você, que acredita que gente é pra brilhar e não pra morrer de fome, é chegado o momento de agir. Participe com a gente dessa campanha para a defesa de direitos e combate a fome no Brasil. A fome. Compartilha. Participe.